Fala aí galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo do Left 4 Dead 2, dessa vez nós vamos jogar a campanha que vem posterior ao shopping, que é esse aí, The Pacing, que eu acho que é a passagem, não é isso Bruno? Acho que Bruno foi ali chupar uma piroca, já já ele volta, Bruno, vai com calma aí na piroca cara, porra, tava cortando o teu áudio, velho, eu tava dizendo aqui pra galera do, pronto, sem lag, era o driver, né, eu tava dizendo aqui pra galera, porra, que tu te via ter ido ali, cair de boca numa piroca e já voltava, tá errado? Ok, se nós chegamos ao outro lado, você pode nos ajudar a baixar? Hell yeah! Eu vou te ajudar! Sina, você deve tentar ser bem legal e tranquilo Muito obrigado! Muito obrigado! É o cara do primeiro jogo, né É Sei lá Sei lá Let's go, let's go Porra Porra, não apague essa lâmpada da van, não Que porra foi isso, caralho Que porra foi isso, caralho Que porra foi isso, caralho Que porra foi isso, velho Que porra foi isso, velho Foi, caralho Já cometeu com uma melocona Caralho, que susto o caralho eu levei, velho RELAUDE RELAUDE Ó, estou em porto Não, 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 não CriamD Cadê ele, vamos para cá, né Vamos, velho Vamos Let's go, caralho Porra Vamos Que porra Que porra Tô Parece um baita aqui Tô me divertindo aqui sozinho Decapitando os zumbis, né foda? Tá lá em cima, aproveitando lá os zumbis Que vocês deixaram pra trás Acho que é por aqui, hein Que taco de golfe do caralho é esse que decapita os zumbis, hein, véi Caralho Que taco de golfe da porra é esse que eu decapito os zumbis, hein, véi Vamos lá Reloadando 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 Olhe agora Vamos lá, Bruneca Vem daí, pôrra Vem pra cá, roubado, é pra cá Põe pra cá Reloadando Deixa eu entrar no banheiro das mulheres Tem porra nenhuma Opa, no dos homens tem medkits Tá errado, homens são poder mesmo Tá errado que essa zoada aí vai vir bem um tanker, né Sim As armas estão aqui Aqui, olha o animal, onde eu tô Ah, cadê a porra do tanker, véi Deve ser bem aqui, ó 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 Caralho, meu jogo Caralho, meu jogo Caralho, meu jogo Pera, viz que meu jogo deu alto tab, véi Que merda Que merda Reloadando Ainda bem que já voltou gravando também, véi Gostei Reloadando Reloadando Está com lag de internet. Está com lag de internet. Oh, rapaz! Nem queria, velho! Se f***. Quem pegou foi... Eita! Tem um... Tem um bagulho aqui, ó. Está com lag de internet. Está com lag de internet. Caralho! De novo, velho! Desde aqui. Meu irmão, de novo deu o bug aqui. Porra, aqui meu jogo minimizou, velho. Está ligado aí, velho. Aqui está de bobs. Aqui está 30 frames, velho. Aqui está 30 frames. Aí, ó. Abre essa porra que eu não pude abrir, não. Boa top, que é só a porra. Bola top, que é só a porra. Bola top, que é só a porra. Bola top, que é só a porra. Deve ser verdade aí, não. Eu estou com um aqui. Eita, ganhou um troféu. Eu ia dizer um troféu ao costume do PS4. Ganhou um ativo aqui. Acid Reflex. Puta que pariu. Era o Hugo, né? Foi aquele que ficou com o Hugo. Acho que se ele assistisse o meu vídeo, ele ia ficar puto, velho. Adiós. Ó, tem mais parada aqui, ó. Vem cá. Tem molotov aqui, se quiser. Agora é aquela porrada todinha, hein? Não ser um... um pânker, velho. Eu não entendi, não. Onde porra? Eu acho que ele devia estar bem por dentro da casa. E eu acho que não viu o que não viu, tá errado? Não, pô. Depois que a gente entrou na casa, já tinha alguém fazendo a zoada da porra na casa, tá errado? Qual? Cadê ele? Cadê ele? Me diverti aqui um pouco. Coloca um molotov. Coloca eles. Coloca eles. Na aqui, vem cá! Vá! 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 Deixa eu ver se acerta ele aqui né só Vá! Vá! Cadê vem porra Tras de mim não fala assim não que tu sabe que eu gosto P*** que pariu um Charter Vá! Estamos a aprender. Disse! Abre! 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 Eu vou cair! Eu vou me matar! Sim, você vai me matar! Você vai me matar! Eu vou matar! A serra quebrou! Isso funcionou. Onde é que tem que ir agora? Eu não consigo nem me mexer, velho. Eu vou morrer de novo. Ora, porra, meu irmão. Tu jogou a porra do molotov em mim, cara, quando eu tava lá no Charger, porra. Tom arrombado dos cavalos. Sim, porra. E eu ouvi arrombado dos cavalos. Teu cu. Eu vou jogar esse molotov na tua cabeça arrombado. Eu nem sei. Que foda aí agora. Tem uma escada aqui. Porra das escalas. Todos pegam uma arma. Do que? Dos caras levantar? Porra, esse jogo me decepcionou. Ele que dava pra entrar em tudo, agora não deu pra entrar, velho. Se brincar, a gente vai ver aquele tanque agora. Porra, se prepara, velho. Eu vou trocar, porque eu tô com pouca munição da outra. Deixa eu ver se essas porra não levantam logo, né? Pegar o molotov também. No evil withing tinha disso, lembra? Não. Eu estou indo. Eu estou indo. Eu acho que não é mais pra aqui pra cima não. Aqui pra cima só tem arma mesmo. Do que tem um AK-47. Eu acho que vou pegar ela. Atenção! Coloque um molotov! Espere, eu não estou aqui. Atenção! 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 O mais legal de matar o Hugo? Atenção! 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 Lázeres aqui! Lázeres aqui! Lázeres aqui! Você não disse o que eles fizeram! Atenção! 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 Isso é meio cebola! Silêncio! Está subindo a Witcher? Não! Tudo bem, mano? Isso é meio bobre. Lázeres aqui! Reloadando! Você não está ouvindo The Witcher? Ei, estou reloadando! Reloadando! Estou expulsado! thur dudo! Burn! 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 파! Fucker!!! Sacou como é que se mata uma Witcher? Não! Ai! Bota fome em todos! Puta! Eu estou a preso! Acho que eu liguei uma caixa de som Então, quer entrar aí os zumbis pra cima, Terreno. Fui. Tinha que fazer isso, Terreno. Puta que pariu. O cara chegou pelas costas, filha da puta. Me ajuda, me ajuda. Ah, não. Era tu que tava. Aí, deu um lag em cima agora, direto. Meu irmão, o cara pegou a gente de costas, porra. Filha da puta veio por aí, por trás, Terreno. Eu não vi nada, eu só vi... Na verdade, eu só vi a câmera voando aqui e eu não entendi o que era. Ninja, sorto aqui. Eu tô em dúvida se foi a caixa de som ou é essa porra dessa tempestade aqui, Terreno. Eu acho que é a tempestade, né? Tá, uma chuva da porra do jogo. Ei, porra, me deixa sozinho, não. Eu tenho medo de ficar sozinho, eu sou o furo do próprio. Se eu não sei o que sou, tu não me dá uma chuva da porra do jogo. Eu tenho uma chance mesmo, então... Você tá do parлюдinho. Está imageada. Meu irmão, de novo, véi. É engraçado. Tu entra na barraca, parece que... Eita pulo, uma katana. Agora sim, véi. Agora sim, véi. Já estou usando. Só que já achou a safe house, tu ouviu? Puta que pariu. Pegue aquele zumbi! Vocês não são tão mal. Pronto. Deixei o técnico lá do lado de fora. Foi quem? É isso aí, galera. A primeira parte foi aqui. Foi até rapidinha, 14 minutos, quase. Nem foi os 14 minutos, mas... Bom, eu matei a maioria das coisas. Bruno causou bem mais dano do que eu no tanque. Acho que a gente emenda aqui a outra parte. Eu quero ver a da Witcher, velho. Que puta que pariu, velho. Não fui eu, caralho. Como assim? Esse filho da puta desse é? É eles, porra. Foi um NPC, porra. Caralho, eu toquei fogo nessa rapariga, porra. Só mais que eu não consegui. Tem mesmo nisso, Millie. Disparado, 45K0, 0, 0, 0. Pensa porra. É pra quem pode, né? Pra quem quer, tá aí, olha. Quebra? Sério? Arrombado. Ele botou o braço aqui pra dentro, eu torei o braço dele dentro da sala. Ah, a Serra não quebrou, pô. Acabou... Eu tô preso aqui com outro bicho. Acho que é muito... É, a Serra não é quebrou. Eu tô preso aqui com outro bicho. Acho que é muito... É muita carne enterrada, aí essa porra deve ficar cega. Ah, melhor. Quem assistiu, Tatu? Relativado! Fui. É pra onde? Não é pra cá não? Bruno. Não, é pra cá só tem molotov. Estão arrombados mesmo. Vem por essas windows. Olha o tanque. Atrás de tu! Atrás de tu! Tu sabe que estão arrombados mesmo. A gente não achou mais daquelas pipe bombs. Que foda! Foda! Ei! Ei! Não apareceu, mano. Não apareceu, mano. Clique em cima! Você! Atrás de tu! Você! Atrás de tu! Onde? 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 Ah, cara. Peguei fogo. Foda-me. Ah. Foda-me. 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 E o Busch disse que ele a oito na direita. Foda-me. Foda-me uma bomba. Temos um boomer! O que é que tu entrou aí, porra? Tu estás com quase nada de vida. Se tem outra Katana aqui dentro, tu quiser se aventurar. E eu achei uma Pipe Bomb. Mas só porque eu falei, ela apareceu, velho. Eu acho que a gente tá procurando um caminho aí. Se bem que eu te achei gratuito. Eu tenho certeza de que... Que segredo secreto, cara. Depois, quem sabe, se tu assistir. Eu tenho certeza de que você vai ver no vídeo, e você sabe. Não tô de graça. Cance de cara não nos cá? Vocês estão deixando eu me divertir aqui sozinho, velho. Com uma juizada. Tu é gay, porra. Eu já achei, velho. Oh, é. Não se preocupe se eu fizer. Aqui, Ashton! Reloadando! Todos pegam uma arma! Reloadando! Sim! Não se preocupe! Reloadando! Reloadando! Um dos pequenos chocos de rapazes. Reloadando! 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 Todos pegam uma arma! Reloadando! 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 Um tiro! Um tiro! Um tiro! Reloadando! 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 Um tiro! Um tiro! Um tiro! Um tiro no clube de jazz! Vous lêcri noclo! Achei! Que coisa é! Reloadando! Reloadando! O que é isso? O que é isso? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Um golpe de droga aqui! Estão me atacando de novo! Isso nos levará para o rio. Peguei! Peguei o caminho. Peguei o caminho. Não vai bater! O que é isso? O que é isso? Os caraceres me atacaram! Apenas! Seguindo! Vá! Vá! Vamos lá, papai. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Temos de novo! Eu estou em casa! Eu estou em casa! Eu estou em casa! Stop! Use isso! Fica de olho em mim e deixe-me te curar. Tudo bem, agora eu estou de volta. De uma vez, cara, para outra. 5 dólares para isso? Eu dei minha capa para você, Rayford. 2 mais, é hora de ir para baixo. Fica de olho em mim, não que eu fico todo liçado, velho. Ah, cara. Porra nenhuma. Let's go. Sem cabeça. Opa, tem um medic aqui. Ah não, o medic. Ah não, o medic. Sim. Roger! Boa. Só que eu deveria ter esperado mais inimigos subirem, não? Eu vou, cara. Não, o logic. Não, o Luigi. Você tem um medicamento acertado? Um medicamento... Não, o Luigi. Vai comer um. Não acho que eu não conheço, o Luigi! A gente, não, o Luigi. É bom. Eu nunca conheço, o Luigi. Continuo o Luigi. Muito bom. Provavelmente. Você pode ocupar o Luigi. Ai, eu tô onando. Ai, ai. Que porra foi isso? Caralho, eu dei uma machadada na Witcher, velho. Eu tô muito maluco aqui. Apelação, hein, do jogo. Na moral. E eu tô sem vida, velho. Ai. Obrigado, Colt. E tu veio com essa voz de negão sedução. Eu fico doidinho. Eu vou te dar um pouco mais tarde aqui. Eu tenho alguns pedacos. Fique prontos. Eu vou te dar. É por isso que temos armas. Eu vou te dar. Vamos lá. Eu vou te dar. Sim. Bom, aqui eu tô voltando. Vamos chamar pra cá. Meu Deus, você prepara-se. Sim. E a gente tem que ir pra onde? A gente tem que pular aqui embaixo mesmo? É. O bom é que eu tô com essa arma aqui é só esperar os bichos vindo, tá errado? O bom é que eu tô com essa arma aqui é só esperar os bichos vindo, tá errado? Não! Você está voltando! Nós temos dois! Vem lá! 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 Não trecho! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Reloadando! 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 Uhuh, bom choque! Reloadando! Reloadando! DRAMILدا! Gloradando! Reloadado! Yes! Ohappe! Colocata! Eh! Como eles pontos usam risco! É que eu gostei! Ok, ok! Cadê o Welles? Deixa eu dar uma descerrubada aqui no Welles. Oh, sim! Viste que ele gostou? Viste? Quem sabe fazer é outra coisa, porra. Vem! Vem agora! Vem! Vem! Reloadado! Aqui! É aqui, Jabes. Ah, se a gente morrer, os botes ficam ali, né? Graças a Deus. Tu é foda, porra. Para ir de ajuda, eu vou te ajudar e terminei morrendo. Na próxima vez eu deixo tu morrer, romba. Os zumbis são só o caralho. Fiquem tudinho lá embaixo, mano, filha da puta. É. Pegue-se juntos, cara. Seu próprio parte. Caramba, isso foi perto. Deixa eu me divertir um pouquinho aqui, só clicando com o mouse. Cara, é muito zumbi, velho. Já é aí, a safe house. Bom, galera, nós vamos então deixando essa parte por aqui. Tá todo mundo fodido aqui, o negão tava mancando ali já. A gente passou na cagada aqui. Como todo vídeo de Left 4 Dead ficou um pouco longo, né? Mas, vamo ver. Eu matei a maioria dos infectados. Bruno perdeu até pros coisas. Tank Slayer, é claro, né, velho? Que eu ia ser o motherfucker, porra. Eu matei dois caras com uma machadada, porra. Tá errado? Puta merda, né, velho? Vamo ver o resto aí. Witch Hunter. Ah, agora sim foi justo, cara. Também matei o vídeo. Vamos ver mais o quê? Millie, claro, 124. Bom, galera, vou deixando essa parte por aqui. Valeu aí pela visualização e logo mesmo nós voltamos aí com mais vídeo de Left 4 Dead. Valeu, galera, até a próxima. Dá um tchau aí, motherfucker. Aff, Bruno, te fode. Tchau. Tchau.